Olá! Tudo bem com vocês, amores? Porque comigo está ótimo! Bem-vindos ao meu canal! Hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal, vamos falar de mim e vamos falar de você, vamos falar de Aprendendo a Vida, Garota Conhece o Mundo... Uma coisa que é um assunto bem sério e que eu acho que todos deveriam conversar sobre isso, é bullying. Gente, bullying é uma coisa muito chata, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, isso existe há anos, eu fazia, faziam comigo e pra mim, assim, como eu era nova, não tinha noção nenhuma, pra mim era normal. Mas aí então eu descobri que começou a trazer muitos suicídios, muitas coisas ruins e eu comecei a me preocupar bastante e pesquisar sobre isso, sabe? E aí eu percebi que, tipo assim, muitas vezes a gente faz uma brincadeira com o defeito de uma pessoa, que a gente acha que a pessoa nem tá se importando, mas na verdade no fundo ela se magoa. Por exemplo, uma pessoa às vezes tá sofrendo com o defeito dela há anos e a gente vai zoar, isso vai acarretando muitas coisas ruins na pessoa, sabe? Às vezes a pessoa tá sofrendo muito com esse defeito dela e a gente quando começa a brincar ou fazer coisas que não agradam a pessoa, ela começa a se sentir muito pior. E eu tava pensando, o porquê da gente não começar a olhar o lado positivo das pessoas, entendeu? E começar a se alegrar com as coisas positivas que as pessoas fazem, como por exemplo, quando a gente elogia uma pessoa, a pessoa fica tão feliz e a gente fica feliz também, é verdade. Quando eu elogio alguém, quando eu oro por alguém, eu fico muito feliz e muito melhor. Então eu acho que a gente deveria começar a parar pra pensar, e se eu começasse a fazer o bem pra essa pessoa, ao invés de olhar pras coisas ruins que ela tem, sabe? Os defeitos que ela tem. Isso a gente poderia começar a fazer no dia a dia, sabe? Praticar. Eu antigamente, quando eu era mais nova, eu brincava sobre os defeitos das pessoas, eles brincavam sobre os meus defeitos. Eu ficava chateada no fundo, tinha alguns complexos, mas eu nem me importava muito, sabe? E agora, eu tô vendo que a coisa tá ficando pior, né? As brincadeiras, o bullying, começam com crianças bem novas. Então eu acho que a gente deveria começar a refletir e começar a pensar e fazer coisas boas pras pessoas, entende? Tipo, por que você não começa a olhar pra pessoa de um jeito bom? Por que você não começa a olhar as qualidades da pessoa? Até porque somos humanos, todos vamos ter defeitos. Então, vamos começar a ignorar os defeitos, sabe? Eu acho a gente muito lindo. Eu não entendo por que tem pessoas que acham que outras são bonitas e outras são feias. Porque, qual é o sinônimo de beleza pra vocês? Eu queria saber qual é o sinônimo de beleza pra cada pessoa. Porque, assim, eu me acho linda por mim mesmo, entendeu? Mas, por que eu me acho linda? Eu me amo, aquelas... Amor próprio, gente. Amor próprio. Mas é verdade, entendeu? Tipo, para de começar de achar um padrão de beleza olhando pra pessoas famosas, revistas. Cara, todo mundo usa Photoshop, entendeu? Todo mundo dá uma corrigidinha naquelas coisas que não acha boa, sabe? Eu mesma coloco os efeitos do Instagram pra ficar, me sentir mais bonitinha e tal. Todo mundo faz isso, entendeu? Eu não uso Photoshop porque, meu, eu não sei mexer. Mas se eu soubesse, eu usava Photoshop também, entendeu? Sabe? Não fique achando que todo mundo é perfeito e você não é. Porque é mentira, sabe? Todo mundo foi feito de um jeito perfeito e maravilhoso, sabe? Deus, quando Ele foi criar, Ele pensou a gente de um jeito muito legal. E, tipo, Ele ama cada um de nós. Ele acha todos nós lindos. Se na Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus é feio. Porque se você se acha feio, você tá achando que Deus é feio. Se você acha o irmão do lado feio e pratica bullying com ele, é porque você realmente não tem os olhos de Deus e você magoa Deus também, você tá entendendo? Porque, por exemplo, quando você pratica bullying com a pessoa, você não tá magoando só a pessoa, mas você tá magoando também o Espírito Santo. E esse é o pior pecado que existe, sabe? Deus se magoa muito. Ele, quando você começa a praticar bullying, ou quando uma pessoa pratica bullying, Deus, Ele fica tão chateado. Não faça isso. Muitas pessoas se magoam. Acabam cometendo suicídio, sabe? Por besteira, por bem cadernos idiotas. Então, assim, gente, comece a olhar o lado positivo da pessoa. Comece a acreditar que existe um Deus de verdade que te ama. E procure mais dEle. Porque quando você se completa, você não precisa do que os outros pensam de você. Você não precisa que os outros te falem que você é lindo, que você é linda, porque você sente isso, porque você sabe que você é. Então, a partir de hoje, que você possa ter outros olhos sobre você, sabe? E se praticam bullying com você, eu quero mandar uma mensagem pra você de verdade. Deus te acha lindo, linda. Deus criou você, sabe? Ele te ama muito. Não existe ninguém que vai te amar mais que Deus. E se as pessoas do lado não conseguem ter isso, sintam muito. Porque Deus, Ele veio, entendeu? E Ele criou você. Linda. Lindo. Sabe? Você pode ter algum defeito, porque todos nós temos. Então, começa a ignorar seus defeitos e começa a ver suas qualidades. Procure saber no que você é bom, no que você é boa, sabe? Beleza, não. Beleza, somos todos lindos. Para de achar que você é feio, que você é feia, porque você não é. Jesus, Ele te ama do jeito que você é. Então, procure saber sobre você. Procure buscar o que você gosta de fazer. E quem não gosta de você, sinta muito. Irão ter pessoas que gostam de você. Mas, o que você precisa saber agora é que Jesus te ama. E Ele vai sempre estar com você. E é isso que eu quero te deixar de mensagem. E que, através desse vídeo hoje, a gente possa ser edificados. Que nós possamos ser melhores. E é isso que eu quero dizer. Amém? Vai querer ir e amar. Obrigada, Vá Pai, pelas filhas que estarão assistindo esse vídeo. Abençoa cada um, Senhor. Que o Senhor possa chegar na vida deles. Que o Senhor possa acalmar esses corações, sabe? Ou, Senhor, tira esses enviados, Senhor, que ficam fazendo burro. Trata a vida deles, Senhor. Ou, Senhor, aqueles que sofrem burro. E, Senhor, cura esse coração, Pai. Sabe? Que eles possam se sentir lindos. Que eles possam se sentir amados, Pai. Tudo o Senhor criou nós, Pai. Foi com tanto amor e cuidado, Senhor. Então, mostre a eles o seu amor e o seu cuidado nesse dia, Pai. O Senhor, que todos que estão assistindo esse vídeo possam se sentir amados e queridos. Que eles possam saber o que eles são bons, Pai. O Senhor, cura os corações, Pai. Toda a tristeza. Todos os sentimentos, Senhor. Que ele é roubá-los, Pai. Guarde a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.